professor, obrigado pelo tempo sempre um prazer em relação ao Grupo Casbahia, considerando a fala do CEO e plano apresentado podemos ter a partir de 25 a empresa com o financiamento com o financeiro menos pressionado aliado com o bom operacional não, não, não a partir de 2025 eu quero a operação limpa, clean esse negócio de a partir de 2025 a operação com o financeiro menos pressionado não existe o planejamento todo é a gente chegar redondo no 2025, certo assim a gente já deve ter uma evolução agressiva e deve começar a mostrar ganho de tração no ano de 2024 a ideia é fechar 2024 com fluxo de caixa versus juros cobrindo pelo menos um break even ali 2025 é o ano da bonanza, 2025 é o ano que eu quero aquela operação rodando super bem, tudo já feito, a operação alinhada e zero de preocupação com estrutura de capital a gente vai ter alavancagem? sim alavancagem sadia aí dux tem alavancagem roda bem pra caramba não é o problema trabalhar com dinheiro de terceiros agora financeiro não vai não quero saber de menos pressionado não quero nada disso eu quero o negócio rodando direito certo? 2025 2025 a lógica da coisa a dinâmica da coisa é 2025 estaremos com fluxo de caixa acima do que eu tenho de serviço da dívida ponto acabou tá? a gente tem esse espaço pra estruturar a operação a gente tem esse espaço pra ajeitar azeitar ali o meio campo e aí 2025 é tempo suficiente pra coisa rodar é isso que a gente tá acompanhando trimestre a trimestre esse primeiro trimestre primeiro trimestre de movimento foi um movimento agressivo a operação antecipou coisas acho que estamos numa direção boa e mais acelerada nesse momento olhar pro resultado não dá clareza de como as coisas estão indo dá um pouco de noção de pra onde estamos indo mas assim é muita sujeira no resultado pra dizer o quão positivo negativo também não teve tempo ainda suficiente pra aquilo ali correr pelo sangue da operação tá? então é muito movimento numa porrada só de modo que suja todo o resultado dá pouca capacidade de previsibilidade de pra onde vamos o trimestre que vem vai dar uma clareza muito maior de o quão rápido ou quão devagar vai ser aquilo tá? mas 2025 eu não espero nada menos do que uma operação rodando saudável sem qualquer tipo de questionamento sobre saudável do quão saudável a operação é tá? zero, zero, zero eles estão prevendo todo o movimento que está sendo feito está sendo feito com base em demanda não liberando em 2023 liberando começando a liberar lá pra 2024 tá? então assim bem conservador levando em consideração os juros que estão sem grandes expectativas de redução nem nada disso então assim em 2025 eu espero a operação rodando bem tá? então não tenho nenhuma expectativa de que a operação vai estar ah, mais um pouco um pouco mais leve não, não, não acho que vai estar azeitada azeitada tá? não à toa eles foram pra porrada agora, certo? eles tomaram uma decisão de fazer movimentos agressivos ali que claramente destruíram o resultado de um trimestre certo? de modo quando você vai pra guerra desse jeito você está disposto de fato mudar o negócio a ponto de fazer de fato uma grande diferença não aquele negócio de ah, fazer mudança paliativa que muda a zero e está dizendo que está fazendo mudança não resolve isso certo? então assim não eu espero 2025 bem redondo tá? operando bem redondo eu espero